A CIDADE NO BRASIL As maravilhas e as belezas do México Sinta a verdadeira liberdade Sinta a vida Vamos juntos como amigos E família Você pode pensar Estamos prontos para o que vai acontecer? Colega Se o Horizon me ensinou uma coisa É que você tem só que se entregar E curtir a viagem A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a México A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vou acompanhar a tempestade, siga adelante, continua! Beleza! Não dá pra dar a volta! Vamos ter que atravessar! Pelo olho do furacão! Certo? Quando eu disser já! Cinco, quatro, ou pode ser agora! Que coisa pode ficar feia! Terra firme! Nem um arranhão! A selva espera! Flamingos! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai! E aí, o que me diz? Primeiro que chegar no festival vence? Vámonos! Horizon, estamos no México! Já tivemos uma chuva de carros, mas todas as atenções estão na estrela chegando ao festival nesse exato momento. Se você acabou de chegar ao Horizon México, prepare-se para surpresas! Preparem-se para a maior aventura Horizon das suas vidas! Ouviram isso? É um avião de... Carga correndo lado a lado contra o AMG One! Apertem os cintos do Horizon! Já vi essa estrela antes, e acreditem em mim! Ela sabe como entrar no estilo! Beleza, esse foi o primeiro dia da nossa fiesta mexicana e só estamos esquentando! Temos alguém especial conosco! Deem as boas-vindas ao Horizon México para a nossa estrela principal!